Fala, turma! Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui presente no Instagram do Bariático Maratonista, né? Podendo responder as perguntas. E a pergunta dessa semana é a seguinte. O emagrecimento só ocorre com a prática de exercícios aeróbicos? Não. Todos nós sabemos que o emagrecimento só ocorre se a gente entrar em déficit calórico. O que seria o déficit calórico? Você queimar mais calorias do que você ingere, certo? Com isso, você precisa da ajuda de dois profissionais. O nutricionista, para fazer uma dieta equilibrada para você, né? E o educador físico, para montar um treino voltado para o emagrecimento. Dentro da área da educação física, o treino de resistência, mais conhecido como treino anaeróbico, tem mostrado grandes benefícios, não só para o emagrecimento, mas para diversas condições como hipertensão, diabetes, a osteopenia, né? E o treinamento aeróbico possui diversos benefícios para a nossa saúde, mas ele é um forte aliado para o emagrecimento. Alguns estudos mostram que a perda de gordura é maior quando a gente consegue conciliar esses dois estilos de treino, aeróbico e anaeróbico. Um fato importante a ser lembrado é que se puder conciliar os dois treinos isolados, né? O resultado pode ser maior ainda. Por quê? Porque quando a gente faz atividade física, nós liberamos um efeito chamado EPOC, que significa consumo excessivo de oxigênio após atividade física. Ele pode durar desde poucos minutos até 48 horas após atividade física. Funciona da seguinte maneira, todas as vezes que fazemos alguma atividade física, você gera um estresse metabólico, que precisa acionar uma série de mecanismos para se reestabelecer. Só que essa atividade, ela não cessa logo após a atividade física. O seu corpo continua trabalhando, continua usando a sua gordura como fonte de energia. Para quê? Para recuperar dos esforços passados e voltar ao seu estado de equilíbrio. Fechou? Então procure profissionais formados para melhor te atender. Abraço!